É perfeito, mano, sendo bem sincero, outra coisa também, ah, mas foca em dois e três, gente, eu vi muita gente falando isso também. Obrigada, Leila Leite, pelo sub, tamo junto, minha vida. Eu tenho uma favela que tá lá, ó, pronta, que eu nem usei, nem quis usar. Eu não sei se o xiringa pediu alguma coisa, mas não teve nada, a gente não teve nada. Três, quatro, meia, a galera que teve helicóptero pra fazer RP. Eu entrei na sua live porque a Twitch recomendou, sério? Que louco. Eu vi que eu acho que a Dragone e o BRKK e o Tucano teve helicóptero pra fazer, antigamente os caras nem deixavam fazer isso, mano. Nem rolava, pô. Cara, o que está acontecendo com o Foguinho, com o Gabi? Caralho, ele está pisando nessas opiniões, ele está aflando, ele está acertando metade da população do Errolay Play. E, mano, isso que ele está falando é um fato. Por mais que agora ele está mais fazendo um RP mais suave, mas um RP ali de pista, um RP aprontando. Enquanto isso, por exemplo, eu e o Tucano estavam fazendo uns RPs girando pra muita gente na cidade. E é da hora isso, mano. Porque o importante, gente, não é, ai, quem faz mais, quem gera mais, não é sobre isso. É sobre nós, como criadores de conteúdo, fazer o bem pela cidade. Enquanto ele está lá fazendo uma criação de conteúdo pro pessoal da pista, pro pessoal que está fazendo um RP mais suave. Um exemplo, eu e o BRKK estão do outro lado fazendo uns geras pro pessoal das facções. E aí, você sabe o que me revolta? Eu vou falar aqui, o que mais me revolta. Não é ver viewer falando. O que mais me revolta, às vezes, é ver criador de conteúdo. Falando que ninguém está fazendo nada. Falando que não sei o quê. Falando que está morto. Pô, gente, com todo respeito. Os últimos RPs que eu fiz aí gerou pra 300, 400 pessoas. Especial de Natal, especial de Halloween, a roda de apostas, a divisão dos lados que eu e o Tucano fez. Só a minha reunião de divisão de lados deu mais de 300 players. Então, eu acho muito válido isso que ele está falando. Porque é importante as pessoas entenderem que tudo bem. Ele está fazendo ali um conteúdo na pista. Mas e do outro lado da história? E do outro lado? E é importante isso, gente. É importante. É importante. A cidade tem muitos players. Precisa de muitas pessoas pra desenvolvimento de roleplay. Entendeu? E eu acho que é um trabalho em conjunto. E aí é isso que às vezes me deixa um pouco triste. Porque eu vejo muito criador de conteúdo metendo o pau na Cidade Alta. Não fazendo porra nenhuma pra somar. E aí, quando as facções abrem... Puxa! Oi! Olha quem voltou! Hello! Sabe? Bruna, mandei no Discord e aba de fotos. É sua live recomendada. Tá bom. Já vejo. Consegue entender? Nossa, importantíssimo tudo que ele está falando aqui, mano. Importantíssimo. Os caras... Extremamente importante. Mano, tipo... Zero. A gente está igual um randola roubando o carro dos outros e fazendo merda na cidade. Literalmente. A gente não teve nada. A gente no três meses aí sem... E a galera falando como se a gente fosse os únicos protagonistas. E olha como é que anda... E aí eu falo, eu falo. Mano, esse cara não acompanha. Sabe por quê? No fundo, porque esse cara não assiste a live da galera. Ele aproveita que vem um falar alguma coisa ruim e acaba naquele sensor escada, tá ligado? Naquele sensor maria vai com as outras, mano. Tentando mudar, os caras estão, mano. A galera em si está trabalhando... Estamos trabalhando muito, gente. Viveu dos focos. O Bero Royale também veio aí. Estamos trabalhando muito, muito. Coisas novas sempre surgem. Pô, Gabi, mas é foda não ter um celular. Galera, concordo que, pô... Às vezes um celularzinho já era pra ter há muito tempo. Sistema de roubo de carro. Mano, prioridade. Mano, 100%. Celular novo, sem dúvidas. Animações novas. Roupas novas, tá ligado? Um sisteminha de roubo massa, tá ligado? Umas paradas assim, legal, mano. Porra, talvez com efeitos, não sei. E por aí vai, pô. Talvez um tráfico de NPC baixo pra não dificultar quem tem NPC ruim, como teste. E, mano, pra frente, mano. Uma basezinha. A pessoa que a base seria assim, foi leve. As paradas sempre foram leves, foi tranquilo. Mas uma parada que funcione, sabe? Tipo, mais lisinha. Entendeu? E assim vai, pô. Não tem como, tá ligado? É. Mas o ilegal não pode demorar igual esse, não. Essas paradas não vão acontecer, mano. Não é que acontece... Amiga, eu tenho que reagir. Eu tô durotitado. Vou reagir. Vou reagir. Deu aquela saturada. Deu aquele não sei o quê. Deu uma enjoadinha. Aí, por exemplo, o Complexo também... Pô, começou a bombar lá. O Paulinho começou a crescer pra caralho. Aí a galera também fica, sabe? Pulando de um lado pra outro. Tem oportunidade em todas as cidades. Como tem no Complexo. Como vai tendo Cidade Alta. Como tem no NoPix. Como tem no Hype. Como tem no cu que pariu todo mundo. Então, tipo assim, a galera fica muito se iludindo numas paradas assim que não tem necessidade, tá ligado? Na vibe, eu, pelo menos, eu não vejo... Ele jogou uma direta ontem pro pessoal que fica esperando a FAQ. Mano, Season 1 teve o Ipe. Na mesma data. Season 2 teve o Ipe. Não, gente. E eu vou falar uma outra coisa aqui pra vocês. Vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu entendo todo mundo. Eu entendo tudo e todos. Eu entendo que cada um tem o seu objetivo. Como eu falei pra vocês. O meu objetivo é gerar pro pessoal. Hoje, a minha facção hoje, a gente tem um trabalho mais de... de ser figurante dos RPs que eu crio pra outras pessoas. Um grande exemplo que eu vou dar ao pessoal da B2. Esse RP dos guetos que eu tô fazendo com o pessoal da B2. Um grande exemplo. Meio que a minha faca se torna figurante. E eu tô triste com isso? Não tô. É uma moçada que chegou agora. É uma moçada da hora. Quero contribuir com eles. Quero poder gerar pra eles. Quero poder gerar com eles. E não só eles. Assim como outras pessoas. Pessoal da Maite. Pessoal da Palestina. Pessoal do Gibi. Pessoal dos elementos. Várias outras facções que eu não vou se lembrar todas de cabeça. Então, eu acho que, mano... É você ter o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é... Como sempre foi... Vocês podem ver que eu posto conteúdo diariamente em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok. E ainda faço live. Vocês podem ver que hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ter uma agência da hora. Então, essa agência da hora me leva em lugares que, às vezes, eu nunca imaginei ir. Em eventos que eu nunca imaginei ir. É, eventos que eu assistia de longe. Que eu assistia de fora. Hoje eu tô. Entendeu? Então, tipo... Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é esse, mano. Porque eu sempre tive isso de criar pros outros. De gerar pros outros. E isso, uma hora ou outra volta. E pegando essa fala que ele tava falando... Aconteceu, gente. De eu ver amigos meus que não tavam fazendo live. E... O corre que você faz dentro e fora do RP é absurdo. Tamo junto, minha vida. Aconteceu de eu ver amigos meus desanimados de fazer live. E eu falar... Pô, mano. Vem gerar com a gente. Mano, a gente... Todo dia é oito horinhas de RP ali. Que a gente nem vê. Gerar pra tua live, mano. Vem fazer teu conteúdo. E, mano... Visivelmente... Pô... Às vezes não tem nem resposta. Porque visivelmente estão esperando... Sabe? Então, tipo, mano... Só que eu sou o tipo de pessoa que eu ofereço a mão. E é isso. Não vou dar meu braço. Não vou dar mais nada além da mão. Sabe? Mano, caralho. O Gabi pisou aqui nesse babado aqui, hein? Mano, é igualzinho, mano. E a galera... Não sei se a galera se ligou. Olha, a gente tá em janeiro, galera. Opa, janeiro. Janeiro. E aí eu comentei até no meu Instagram. Eu falei assim... Pô, Gabi, e aí? Falei, mano, então. Não sei. Mas eu, assim... Pra personagem... Não sei se é interessante ter uma parada já de cara aqui... Uma fase que você disse e me marcou tanto que levou pra vida e nós sabemos. É interessante. Nós LGBTs temos que fazer o dobro. Entendeu? O triplo, o quadro. Acho que ninguém vai fazer isso, né? Pra mostrar que são bons. Pra mudar pra melhorar mesmo, galera. Pra mudar pra galera que quer assistir conteúdo. Eu quero... Uma parada que eu quero focar é meu personagem, tipo assim... Ser mais... Fazer um... Mais uma novela. De tipo assim... Ser uma parada novela mesmo. Todas. Dá uma continuidade em lance de... Pra aprender a galera a assistir, que eu acho massa. Tá legal? Mas não adianta querer dar wipe na cidade e demorar quase um ano pra liberar o ilegal todo. Você tá ouvindo o que eu tô falando, mano? O que eu puder fazer pra fazer acontecer, eu vou fazer. E todo mundo vai fazer, mano. Tamo junto nessa, Gabi. Todo mundo vai querer a melhor coisa. Não vai ser. Estamos juntos. Pode ter certeza que... Jamais. Escuta o que eu tô falando. Não vai acontecer. O que pode ser feito pra... Pro Cidade Alta estar nas melhores, a gente vai fazer. É um conjunto de coisas que aconteceram. Todo mundo tem uma parcela de culpa, assim, entre aspas, tá ligado? Mas não vai ser do jeito que foi, mano. Não vai, não vai. Ponto final, mano. Entendeu? Aí, porra... Ah, Gabi, mas não sei o que. Não sei o que. Mano, season 1 lá, season 2. Era uma novidade também. Era aquele bagulho de falar. Ah, focava em fulano e ciclano. Mas tava lá. Tava todo mundo hypou nessa cidade. Qualquer clipe no YouTube pegava não sei quantos mil views. A galera fazia repreio com fulano, pegava view na live. Aí tava feliz, né? Quando você é beneficiado, você se sente bem. Quando você não é, você tá com a calha e pau, tá ligado? Tá com a calha e pau, mano. Ô, Vinícius, não vem espalhar... Pô, bagulho de França, não. Ninguém... Eu não tô nem falando nada, mano. Acho da hora você curtir e ficar... Puta que pariu, Foguinho. Se voltar agora antes do hype ou se eu não voltar, mas, mano... Que orgulho que o Foguinho virou lacrero. É muito bem-vindo aqui, mas não tem nada a ver, velho. Ai, que orgulho! Não tô nem comentando nada, nem falando nada. Nem rola, meu. Nem vinga, velho. Na minha opinião, as duas primeiras temporadas foram as melhores. A Bruna me silenciou, silenciei não, mulher. Mulher! Boiola, como que eu te silenciei se você tá comentando no chat e eu tô te lendo? Que silêncio é esse que você tá comunicando por mim via... Como que fala? Via... Mentalidades? Não tô falando nada. É o que eu tava falando pra vocês. Um bagulho de a pessoa ser ela mesmo, se manter... Obrigada, casinha, pelo subir pra cá, tia. Eu acho que isso é importante pra caralho. Tamo junto, vida. Uma das coisas que... Que eu acho que vai muito errado, é o que eu falei. A própria galera que acompanha a parada, aproveitar a oportunidade de uma maneira errada e ficar na esperança das sombras do bagulho sem querer tentar fazer um trabalho, tá ligado? É que é foda. Isso aí já não é nenhuma indireta, só a direta, né, velho? A direta da direta, pai. Caralho, ele deu uma lacrada. E aí, mano, esse ano é o que eu falei pra vocês, cara. Ele lacrou muito. Vou continuar trampando do jeito que eu quero trampar. Eu quero ficar assim... Ele lacrou muito, gente. Concordo. Ele lacrou muito. Muito, muito. Tá, vamos lá, gente. Baseado em tudo que ele falou, concordo. Concordo com tudo que ele disse. É... Porra. Obrigada, casinha, pelo sub. Tamo junto. É... Só que, gente, é porque eu tô tentando arquitetar uma... Uma... Opinião sem ser muito polêmica. Calma. Eu concordo com tudo que ele falou, e querendo ou não, ele como um dos maiores, né, do GTA. O Gabi, o Foguinho é um dos maiores do GTA, ele, o Vitor, tem o pessoal do Complexo também, mas aqui do CDA eles são os maiores aqui. É... É importante que tenha esse entendimento, é importante que tenha essa fala, é importante que os outros criadores de conteúdo assistam esse clipe dele. Mas também tem uma coisa que é muito importante, gente. Na minha visão, não adianta muito você ter a visão, você saber e você agir de forma contrária, entende? Tipo, digo no sentido de, tipo, ele já tem a noção de como funciona, de que tem gente que só entra na cidade quando tem as duas faques maiores, de que tem gente que só soma quando tem as duas faques. E como que a gente muda isso? Os responsáveis por essas faques, colocar pessoas que querem o bem da cidade, que jogam na cidade, que estão na cidade. Porque pensa comigo, imagina que a minha faque, pá, tem bastante influência e tal, uma hipótese, tá? E eu, Bruna, tenho a ciência de que tá acontecendo tudo isso. Não adianta nada chegar, tipo, semana que vem e eu trazer a minha faque e colocar um monte de gente que nem soma no servidor. Tá, gente, se eu for cancelada, vocês me protegem, tá? Eu juro que eu tentei reformular pra não ser muito polêmica, mas eu não consigo. Vocês conseguem entender, gente? Então, tipo... Porra! Vou dar um exemplo pra vocês, mano. Não, não vou dar exemplo não, foda-se. Então, é isso que eu acho, mano. Eu acho que o CDA tá com gente da hora pra caralho que quer o bem da cidade. O CDA tá com gente da hora que tá trabalhando pra caralho. E eu acho que, sim, essas pessoas merecem, sim, valor. Hoje, hoje, não vou mentir pra vocês. Hoje eu sou muito bem escutada, graças a Deus. Hoje eu posso fazer os meus RPs tranquilos ali, que eu gosto. Ah, e vai fazer um evento de Natal. Tem um apoio, 300 a 400 players. Ah, eu vou fazer um eventinho de... Pro pessoal que tá na praça. Lota. Ah, eu vou fazer um RP pras FAQs. Porra, meus amigos sempre colaboram. Um beijo pros meus parceiros das lideranças. E eu acho que é isso. É esse pensamento. É a soma mútua. É um somando com o outro. Um somando com o outro. Um somando com o outro. Agora, é mole, né? A gente trabalhando pra caralho. Vê aí um monte de criador de conteúdo. Poçando o bumbum. Esperando as FAQs grandes virem. E só metendo o pau. Ah, yes, é mole. Ah, yes. É doce. Vocês conseguem compreender? É o que eu falo, gente. Quando você tá numa empresa, tem a hipótese dessa empresa subir ou cair. Se ela cai, você simplesmente não sai e mete o pau. Você vai trabalhar pra ela tá no alto de novo. Porque se aquela empresa que você trabalha, ela tá no alto, você também está no alto. Vocês conseguem entender? Pegaram essa analogia? É um trabalho em conjunto. Agora, o que eu não entendo aí, às vezes, algumas pessoas fazendo os bagulhos pra pôr, meter pau, pra afundar. Tu tá no barco. Tu tá afundando o barco que você tá. Você vai morrer afogado, mana. Hello, gata. Vamos pegar uma tábua. Vamos pregar o seu barco. Vamos fazer velejar, querida. Vocês conseguem entender? Então, é por isso que eu falei, gente. Eu queria ouvir a opinião do Gabi, porque ele tem um jeito mais fofo de falar. Eu sou mais... baixa, assim. Desculpa. Mas é o que eu acho. Eu concordo com as opiniões dele, sabe? A Rano fez muito pela cidade, não foi reconhecida. Ai, não quero opinar sobre, não. Eu sou suave. O que você falou é a mais pura verdade, Draga. Entende, gente? É como o Tucano já tinha falado sobre isso que você falou. Pois é. É Zeca. O problema é que as próprias pessoas que falam... É, então. Não, gente, eu não quero opinar pela questão de que é uma coisa da Rano, é uma coisa da Rano, não cabe a mim, sabe? Eu acho que a Rano já até opinou sobre, não cabe a mim. Gente, eu não sou administração, eu sou uma pleia normal, tá? Entendam. Vamos aqui voltar para o React. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma